Eu já nem cozinho carne, eu só preparo assim agora. Simples, fácil e rende bastante. Vamos começar cortando cebolinha a gosto. Depois vamos cortar em rodelas uma cenoura. E duas batatas. Depois uma cebola também em rodelas. E dois tomates. Aqui eu estou cortando em pedaços pequenininhos. Vou cortar também meio pimentão vermelho em tiras e depois em cubinhos. E já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de todo mundo. E aqui eu tenho 700 gramas de carne. Vou cortar em pedaços pequenos, em cubinhos. E em seguida vamos transferir todos esses ingredientes para um saco plástico de cozinhar desses que a gente encontra no mercado, tá? Vou acrescentar a batata, a cenoura, o tomate, o pimentão. Vamos colocar tudo aqui dentro. E por fim, vamos adicionar também a carne que nós já cortamos. Feito isso, vamos adicionar alho a gosto, salsa desidratada a gosto, páprica, um pouco de açafrão, chimichurri, sal a gosto. Lembrando que os condimentos são os da sua preferência. Você pode colocar os que mais gostar. Agora é só fechar e misturar tudo muito bem para que esse tempero possa se agregar por todos os nossos ingredientes. Feito isso, nós vamos amarrar dessa forma. E com a ajuda de um palito de dente, vamos fazer alguns furinhos por fora dessa forma. E levar ao forno a 180 graus por 30 minutinhos. Enquanto isso, em uma panela, vamos adicionar um pouco de óleo. Dois dentes de alho e deixar fritar bem. Uma xícara de chá de arroz. Um pouco de cebola em pó a gosto e sal a gosto também. E uma folhinha de louro para dar um sabor especial. E água suficiente até cobrir. Agora é só tampar e esperar até a água secar. E aqui a nossa carne já está pronta. Agora é só abrir. Hummm, e o cheirinho está delicioso. Olha só que gostosura. Super cozidinha e macia. E por cima eu vou adicionar um pouco de cheiro verde a gosto para dar um saborzinho especial. Agora é só servir e se deliciar com aquele arrozinho branco super gostoso que nós preparamos. Olha só como ela fica super suculenta. Essa receitinha é super prática e você não precisa nem usar a panela de pressão para cozinhar a carne. Vai dar super certo. Essa foi nossa receitinha de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.